E aí, galerinha do bem? Beleza? Olha eu aqui, mais uma vez trazendo um vídeo de League of Legends e dessa vez mais uma partida ranqueola, meu Deus, um Shinzao que vem pistoleiro pra cima de mim, né, velho? Holy shit. Tá, vamos embora. Opa! O que é isso, Zergis? Entendeu, não? Começando com o enterrado aqui, velho, não pode dar bom, não. Bom, vamos embora, vou jogar de Rumble hoje, contra um Shinzao aqui em cima, só na minha MD3 para o Platina 1 de novo. Ah, já perdi a primeira, né, só as cacetas de jogo, mas vamos embora. Ah, deixa eu só falar com a galera aqui rapidinho, Lia. Opa torta, tá sem TP. Matar duas vezes, acabou, pra ele. Show de balas. Deixa meu foguinho já adiantando aqui. Ah, vou ajudar o Lee Sin, o Lee Sin vai começar aqui, é bom que ele pode vir direto depois me ajudar. Ah, tem muito incendiar lá, sem nenhum exausto, isso pode dar bom pra gente. Nossa, baribada boa aqui. Dá pra gente... Dar umas... adiantada ali na lane pro amiguinho. O Shinzao, ele veio de incendiar, então ele vai querer tretar comigo eternamente, ele vai querer me matar logo. Ainda veio com um potinho que dá dano, então ele veio realmente para tretas. O bom que eu tô de Rumble, o Rumble é tranquilo pra, tipo, tretar. Eu posso tacar fogo nele e ficar tranquilão na minha, tá ligado? Oxi, mais já? Nice, pô. Bom, ele já chegou o Shibatando, tem que tomar cuidado que ele vai pegar incendiar já já. Incendiar não, vai pegar... Level 2 e vai vir igual um louco. Acho que ele vem direto. Flash, tá nice. O problema é que eu perdi uma wave inteira, tá ligado? E a wave não bate, tá ligado, com esse foguinho. Roli, roli, roli. Ai, quase que deu ruim. Lembrando que quando você tá com a sobrecarga, você dá mais dano nas suas skills, né, velho? O Kay e o... Caraca, velho, eu perdi a wave inteira de novo. Esse é o meu maior problema jogando disso. É porque eu não consigo farmar. Porque eu me embolo todinho com o foguinho. A torre bate. Os meninos batem não, mas a torre bate e machuca. Ah, já torri o spot dele todinho. O Lee Sin não sei se ele vai voltar aqui. Se ele voltar é nice pra nós. Se ele não voltar, ferrou. Vou tentar focar um pouco mais no... Oxi. Quase que deu muito ruim aqui. Eu posso ir na base. Eu tava pensando em ir na base e depois... Ô, cacete. E depois voltar no teleporte. Acho que eu vou fazer isso. Vai funcionar melhor pra mim. Comprar outro desse aqui, já pra fazer nosso pistolão. Ah, não tem gold pra fechar o... Nenhum item, então tá de boa. Vou voltar só com isso aqui mesmo. Cara, esse tipo... Agora, como ele gastou tudo... Eu tenho que avançar. Avançar o máximo que der. E... Daí vai ficar mais tranquilo. Porque, por exemplo, ele não tem teleporte. Então ele vai demorar pra chegar na lane. Ele vai perder XP pra cacete. E... Vai ajudar muito isso, a gente. Cacete. Tudo bem. Conseguiu sair. Tá nice. Tá, né, gordinho? Entendi, não. Ok. Vamos lá, bases. Não vou ficar não. Tô com 400 de vida. Ele pode me rushar aqui. Eu tô sem ult. Não vai dar muito certo, tá ligado? Vamos embora fazer o nosso próprio cinturão. De cara. Cadê ele aqui? Não sei se é bom fazer isso aqui. Ou rushar logo outra coisa. Tá. Ao menos eu tenho mais vida. Consigo, tipo, ter um pouco de sustain. E já fazer esse item aqui. Depois eu faço um... Não sei o que eu faço. Depois eu vejo o que eu faço. Não tô com um farm bom, não. Meu farm tá uma bosta. Mas o fato de ter pego essas duas kills vai me ajudar demais. E, tipo, falei pro Lissi pra ele campar aqui. Por quê? Quando o top seu... Seu adversário top. Tá sem incendiar, velho. Ou, se tá sem teleporte. Você tem que aproveitar isso ao máximo, tá ligado? E a melhor forma de fazer isso é... Campando. Porque ele vai ficar, tipo, sem... Vai ficar sem experiência, né, velho? Vai perder muito, muito XP. Caraca, velho. Não dá pra matar. Ah, não pegou. Filha da mãe. Holy shit. Tá bom. Não sei se eu tento tretar com ele ou se eu só deixo. Vai ficar dando tiro agora. Igual um louco. Chum. Chum. Oxi. Ah, droga, velho. Não deu. Quase. Que saí vivo ainda. Ok, tá bom. Fechei o item. Tá nice. Já dá pra fazer uma botinha chegar mais rápido ainda do que o Xin Zhao na lane. Ah, vou comprar um pote desse aqui. A minha ult foi boa. Consegui matar o Xin Zhao com ela. Tranquilão. Deixa eu ver se ele gastou o incendiar. Show de bola. Gastou. Então, clicam aqui já pra galera ficar sabendo. Não tem uma bota. Tem um... Meu W que me dá bastante move speed. Deu ótimo. Deu nice. Deu nice. Oh! Deu bom. De novo, de novo. Não sei se o Lee vai tentar pegar ele aqui. Não, vai estar só passeando. Show de bola. Agora tem meu protobelt. Que ona. Agora é usar esse aqui pra rushar nele. Eu não sei usar esse item não, na verdade. Eu não tenho costume de jogar com campeão AP. É, com Rumble, na verdade. Campeões que usam esse item. Geralmente eu não tô manjando. Mas já já eu tenho o ult. Então dá pra eu tretar com ele. Mas não tem muito mistério não. Eu acho que é só usar mesmo. A parada. Show de bola. Dá pra avançar essa wave. E... O Gragas tá bota. Dá pra avançar essa wave. E limpar aqui de boa. A partir do momento que vem o mini aqui, ó. Já dá pra gente avançar a wave aqui de boa. Quer mais um wave que vai embora, tá ligado? Vem embora. Faltam 40 segundos pra voltar a parada. Eu não quero... Ter o risco de morrer aqui, tá ligado? Eu posso fazer uma maldade. Uma maldade que você faz assim, ó. Ó o Graguinho ali vai. Ok. Será que ele foi farmar ali? Eu acho que eu consigo roubar esse aqui de boa. 20 segundos eu tenho... Minha ult. Dá pra dar um TPzão aqui. E o Xin Zhao ainda tá vindo pra lane, velho. Holy shit. Ele parou ali pra fazer alguma coisa. Ah, com os mil de ouro que tiver, vou fazer isso aqui. Vou começar a fazer já Relay. Relay vai ser ótimo contra o Xin Zhao. Que ele não vai conseguir fugir de mim, tá ligado? Não sei se eu dou teleporte ou se eu faço alguma outra coisa. Acho que eu vou dar um TP, não. Minha wave vai avançar. Então, é de boa. Nossa. Quitou o top. Só vem jogar sem incendiar. Tipo, se você consegue... Não consegue pegar a vantagem no começo, velho. Acabou muito o jogo, velho. Acabou o game. Toda vez que eu venho jogar de Rumble, assim, pra gravar, né, velho. Dá muito bom. Acho que eu vou jogar mais vezes de Rumble. Acho que quitou todo mundo. Holy shit. Nossa, o Soraka pegou o Baron, velho. O Baron não, o Dragon. Ok, quitaram ali, velho. O top quitou. Só paro aqui na base agora. Vamos acabar logo com esse jogo. O jogo já foi muito, muito, muito ruim já, velho. Atenção, velho. Quem você está me chamando? Nunca me olhe para um Yordle Meu time tem destruído o torrento Sim Seu time vai destruir Dominando Eu pensava que você nunca era Quem quer um pedaço disso? 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 Tem um Gragas ali Tem um Gragas ali Ok, foi embora Sumiu Holy shit Pô, ele deu bem aqui Que vacilão Vitor, falta aí da trás Bom, vou pegar aqui meu E Acabou o jogo, não tenho que fazer não Com um Da até pena O que é que está explorando o torrento? Cada vez que se acima Deve ser um pedaço Ah, não tem que fazer não 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 Que droga Era para ele ter ido nele Tipo, era para ele ter lutado Mas... Não saiu Não deu Caraca, vamos acabar um jogo com 3 minutos Vai que ele vai pra trás, né? Por mais jogos assim na minha MD3 Podia ser assim na MD5, né velho Qual que é o cooldown disso aqui? 40 segundos Não dá pra chegar, vamos agora até chegar lá É o tempo de voltar Quem você chama, Little? Aí dá pra chegar no Luciano já na ult, não dá não Ok Cara, não sei nem o que falar nesse jogo não, velho É o sim que você tem que fazer, tá ligado? Você contera o top sem PP Cara, com certeza que tá, tá ligado? Não com certeza, mas tipo, gera um rage muito grande no time Porque o cara não tem como voltar pra lane, ele volta muito atrás E aí, maluco, acabou já E aí E aí E aí Crap! Bolou! Ra, matou ainda! Holy shit! GG! GGG GGG Bom galera esse foi o vídeo de Rumble Quem vê vai achar que foi editado Se você achou que esse vídeo foi editado Digita 1 aqui embaixo Só pra eu saber se você achou mesmo isso Espero que tenha curtido mais um vídeo Se você gostou deixa o seu like Me segue nas redes sociais Isso é o Rumble Com incendiar Acabou o jogo Espero que vocês tenham curtido Vamos ver a questão de pontos Ponte não porque eu estou na MD3 Então não vai mostrar mas eu deve ter ganhado uns 17 e 18 pontos Full S né velho Show de bolinhas Até a próxima um beijo no coração Um chute no pescoço e um abraço na canela Fui 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 Fui